Quatro jogos do Grupo A deram início nesta terça-feira da primeira rodada da fase eliminatória das oitavas de final do Campeonato Empresarial de Futsal. Na primeira partida, Grafica United venceu a educação por 4 a 3. O jogo começou tranquilo, os times ainda tentando se ajustar em quadra e aos poucos os gols foram saindo. Quando tudo parecia que a vaga seria mesmo decidido nos pênaltis, o time da Grafica marcou o quarto gol nos minutos finais da partida e garantiu a classificação para as quartas de final. Na sequência, mais três jogos e uma enxurrada de gols. Primos Distribuidora e Construacre empataram em 3 a 3 e nos pênaltis a Primos venceu por 5 a 3. No jogo entre Mototax e Motoboys, venceu a equipe do Mototax por 7 a 4. E fechando a primeira rodada, o time do Exército venceu o Supercentro por 5 a 4. Na próxima rodada, mais quatro times do Grupo A vão decidir vaga. Goldberg e Hospital do Juruá e Cristal Express e Polo Naval.